Bom dia pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e vim mostrar para vocês pessoal, é bem simples esse vídeo hoje, rápido, eu estou mostrando para vocês aqui meus pezinhos de mamão, hoje eu estou aproveitando essa chuva que o papai do céu mandou para nós, para mim está replantando e mostrar para vocês quando a gente coloca uma planta dessa aqui em vaso, que as raízes dela quer buscar o nutriente e as raízes chegam nessa situação aqui pessoal, então fica difícil, fica difícil porque elas querem buscar o nutriente, só que elas não vão encontrar nutriente mais dentro de um copinho, então eu já furei um buraquinho aqui para mim estar colocando ela aqui dentro, vou tentando com a mão só, mostrar para vocês mais ou menos como a gente faz o plantio, ok pessoal, ela está de pé já, é um pezinho de mamão que eu fiz pela semente, tem até um vídeo aí no meu canal mostrando, eu fazendo ele pela semente, eu vou dar um pause aqui pessoal, só para me aterrar o lado dele, está um pouquinho difícil de filmar pessoal, porque com a mão só a gente plantando e filmando é mais difícil, mas o segredinho que eu queria mostrar para vocês pessoal é exatamente isso aqui que eu estou conseguindo deixar ele um pouquinho, ainda mais que a gente está vendo que está chovendo, deixar ele um pouquinho mais fundo né, essa cova aqui ó, está um pouquinho mais fundo do que a superfície, olha que pezinho de mamão bonito pessoal, esse pé de mamão está com uns dois meses, mais ou menos três meses e eu confesso que ele está um pouco atrasado, porque ele ficou muito tempo no vaso e aí eu gostaria de mostrar para vocês outro aqui no vaso também, é o que vai ser plantado agora, tem um outro aqui ó, que foi plantado agora, agora também, aí tem mais um outro, espaçamento de dois metros tá pessoal, um do outro, está vendo esse pezinho eu plantei agora também, então eu vou dar outro pause para mim tá retirando esse mamão aqui do vaso pessoal, e mostrar para vocês como já está a raiz dele, pessoal, esse aqui pessoal, a raiz está fazendo mais dó ainda né, que ela está totalmente embolada no fundo, ele está, ou seja, era para ele ter crescido mais do que isso já né, ele está de cabeça para baixo aqui na minha mão aqui, aguardando é o momento de eu colocá-lo no lugar certo pessoal, uma vez que eu coloquei no lugar certo pessoal, já coloquei no buraquinho aqui já, é só nós aterrarmos e fazer o mesmo esquema, deixar pessoal um pouquinho assim mais fundo ó, no pé dele, porque para nós estar aproveitando aí essa água de chuva, eu gostaria de estar mostrando para vocês pessoal, é, eu sei que não é privilégio de todos, ou seja, é da minoria, uma água, aqui pessoal, vem direto da mina, tá vendo aqui ó, vem direto da mina tá, fica aqui regando as minhas plantas, é, ou seja, essa água não tem cloro nenhum né, eu sei que se vocês pudessem, vocês iam fazer isso também, mas isso aqui é dádiva de Deus mesmo, uma coisa dessa, então eu estou plantando aqui no espaçamento de dois metros, mais ou menos, não está precisando agora dessa água ficar correndo aqui, porque o terreno está todo molhadinho, mas é isso aí pessoal, eu plantei aqui né, um pezinho né, dois, dois metros para cá, três, com mais dois metros de espaçamento, quatro pezinhos de mamão, e eles, é, dando sucesso aí, eu não dando pessoal, eu volto novamente mostrando, bom, eu gosto demais de plantar, hoje não foi só isso que eu plantei, mas o que deu para me filmar foi esse, e no mais eu quero agradecer vocês aí, pedir que continue inscrevendo no meu canal, muito obrigado a todos vocês, mandar um salve, um abraço aí para o meu amigo Pedro de Brasília, que está compartilhando meus vídeos lá com os amigos dele, hoje eu falei com ele no zap, ele ficou muito satisfeito, e eu fiquei mais ainda né, de estar conversando com o inscrito aí, no mais, muito obrigado, se inscreva no canal, e fique com Deus pessoal, essas folhas que vocês estão vendo, elas ajudam pessoal, ela fica decompondo aqui, e ajuda na adubação, essa folha seca o sol de entrar na raiz, né, então, é tudo de bom aqui, só ajuda pessoal, e aí tem a natureza a favor da gente também né, tem a água, que fica direto escorrendo, não vai precisar de eu deixar ele escorrendo no pezinho de mamão, porque o terreno já está todo molhado, no mais, muito obrigado aí pessoal, fique com Deus, um abraço do seu amigo Edson Silva. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.